Não, pô, vou mandar agora, relaxe, mais é pro relax Ó, ó aqui ó, ó aqui ó Tem que ficar tranquilinho Tá mais tranquilinho? Tá mais tranquilinho? Ô, fui pro crossfit hoje, hein? Voltei, a volta do anão Vocês estão a quantos metros do computador de vocês? Só isso que eu quero saber Cara, eu vou de um dirma Será que é? É bom, né? Vamos testar, vai Vamos testar Ah não, essa skin é horrível, cara Pô, vou comprar uma skin Claro, barato, feio Qual que é a mais da hora? Virtual? Não, não vou comprar aquela porra Ó, aqui a gente vem aqui, ó Lau Aí a gente vem aqui, ó Lau Aqui, aí aqui E aqui Vou pegar uma vene top E vou tomando E a culpa é do meu time Que não deixou pegar pra ninguém Posso sentir a sede de vitória dos inimigos Que eles nunca assassiem Ah não Ih, ah sim Tá, como é que funciona meu boneco? Cara, meu boneco é muito da hora Cara, meu boneco é um lixo Meu Deus Ah Eu vou ter que relembrar Vou marcar de jeito E não ir Com meia bando Sabe qual foi o bigode? É que eu comecei de gota, mano Se eu tivesse começado de... Tá ligado? Nossa, luptecozinhos lá Cara, olha que bagulho feio, mano Ah, eu não quero mais jogar isso Nem eu por quê, né? Não, deve eu fazer só pra dar um Só pra dar um É o boku da Yumi Aqui acabou Aqui acabou, calma Cara, meu boneco é muito ruim Quanto meu boneco fica bom? Cara, eu decidi jogar Jujira Boa tarde, Pijas Provavelmente será meu último sub Com o CP que me mudei pra Irlanda E se pá que vou cancelar os cartão BR Se puder me mandar um parabéns Meu aniversário hoje Tamo junto Sucesso pra você, Pietro Te amo Não Tô brincando, irmão Parabéns do latinho Muito obrigado pelos 11 meses Tudo de bom pra você Espero que você... É o Pijas Responde direito Calma, eu tô concentrado Não consigo jogar Jujira Oh, peitei o bopo Peitei E agora? Qual que o Upa? Qual que o Joseph Upa? Qual skill? Qual skill? W, né? Ui! Vai Relaxa, vai lá Meita Vaza Que vaza é sua Não Será que eu lanço botas da rapidez ou não? Ou lanço botas CDR Aqui era pra pegar mais shield Quanto mais low eu tô Que burrão, mano Tá bom Que roubado Agora que eu entendi Tem como eu usar o bagulho e virar tartaruga Tartaruga é duas vezes sem querer Meu Deus Que roubadaço Eu pensei que só podia ter uma ativa Mas posso ter várias Meu Deus Aqui acabou Gal Aí sim, parceiro Só se liga a jogadinha Ele não espera isso aqui não, mano Cara, o Dira é o boneco mais legal do League of Legends O bigode Vai, vai Tanca, 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 tanca Sai, fora Cara, o Dira é da hora Eu só não sou muito bom com ele ainda Tá ligado? Eu tô em processo de aprendizagem Vai, rapaziada Sem muita gracinha Deixa o like Se inscreve no canal E fala o que você achou do vídeo Tamo junto Ô, Singed é counter Singed é counter Faz o Dira de build Não, tô tranquilo Tô gostando dessa build aqui Se eu for jogar de novo com ele Vou fazer essa O Dira tá forte com essa build A de é horrível Pô, não mato Conecão Cara, o Dira é muito broken, velho Papo reto agora Ele foi esperto de fazer isso Se ele não fizesse isso Ele tava... Cara, eu posso tentar te ajudar, mano Tenta ou não tem? Vou tentar Cara, que que é isso Eu vou virar a mão nessa p... Papo reto, velho O boneco mais legal que todos Cara, eu vou virar지가 Ainda tem uma hill Como pode, manito Eres um Chomono Mas quer tudo esse Lee Sim também Pô, né que legal A partir de agora eu sou monodir A partir de agora Ah, não sei o que Ah, é pior Que que eu preciso banir pra jogar de dir Quando é que é roubado com tu Dir, eu acho que é vênimo Desses olhos lindos Com essa desritimia Desses teus cabelos Me deixe te trazer Pra num cafuné Exorcizado Vem logo Vem curar teu neve Chegou de fora Lá da pó Ele me abre E aí E aí E aí E aí Close, hein, paizão Cara, aqui Slow Slow conta como Pra ativar isso aqui ou não Fazer full tank Fazer essa p*** Depois Coração congelado E aí um abraço demoníaco Adolescente Sap*** Que o nosso futuro é brilhante Seu sábado 19 Meu trabalho Tá perto Cara, muito roubado Sincera crente Ai, calica Ui Nice Easy game Easy win Easy pijas Honrar ninguém não, mano Ah, essa skin é muito feia Papo reto Skin feiona Essa do Ujir Feiona, feiona Ridícula Ridícula Olha lá Boys Drink, drink, drink I got Budget Only one No clink, clink, clink No time It's been no show For the thing On time Search Check my ring On time Search Check my ring